E um detalhe interessante, que no meu primeiro laudo, depois de eu ter juntado o laudo nos autos lá, passou-se o prazo para as manifestações das partes, né? Então encerrou os 15 dias, no 16º dia eu já peticionei levantamentos honorários, eu levei 5 dias para eles depositarem o dinheiro para mim. Então foi super rápido, super rápido, super rápido. Não, Gibran, então 5 dias, dinheirinho na conta. 5 dias. Entre nós aqui, que ninguém nos ouça, tá, Gibran? Quando é assim, dá vontade de terminar até antes o laudo, porque sabe que antes já vai entrar o dinheiro. Com certeza, com certeza. Esse é muito legal, meu amigo.